Novembro começou recheado de novidades nos streamings e o Supremo Canal preparou uma lista com os principais lançamentos do penúltimo mês do ano. Então vem comigo e bora conferir! Fala aí, Supremos! Gustavinho na área! Pois é, galera! Entramos no penúltimo mês do ano. 2023 já está quase acabando, mas ainda deu tempo de receber alguns grandes lançamentos nos streamings. Então bora conferir o que novembro nos traz de melhor. Para começar a nossa lista, nada mais justo que falar de uma produção brasileira que chegou na Netflix no início desse mês. Eu estou falando de Retratos Fantasmas. Mas calma lá, peraí, que apesar do nome, Retratos Fantasmas não é um filme de terror. Representando o Brasil na disputa por uma vaguinha no Oscar, o documentário de Kleber Mendonça Filho aborda as mudanças dos cinemas no centro da cidade do Recife com o passar das décadas. Além disso, o filme também explora como essas mesmas salas de cinema movimentavam e até mesmo ditavam o comportamento da população local. A espera de mais de dois anos e meio finalmente terminou! Para a alegria dos fãs da obra, Invencível já está disponível no catálogo do Prime Video com a primeira leva de episódios da segunda temporada. Nessa nova fase, a história promete se aprofundar ainda mais no universo de Mark Grayson, além, é claro, de trazer muita ação e pancadaria. Após o sucesso nas telonas, a nova aventura de Miles Morales finalmente chegou ao streaming. Em sua nova animação, o Cabeça de Teia precisa mais uma vez mergulhar no multiverso, mas dessa vez para salvar o pai de uma perigosa ameaça. Outro sucesso nos cinemas, John Wick e Baba Yaga chegou com tudo no Prime Video. E como já era de se esperar, o novo longa do Matador, vivido por Kino Reeves, promete muita ação, tiro e violência. Para a alegria do Marcos Mion, Sly já está disponível no catálogo da Netflix. O mais novo documentário do streaming apresenta as lutas da vida de Sylvester Stallone, astro por trás de grandes filmes como Rock e Rambo, onde ele fala sobre as décadas de sua carreira e os dramas de sua vida pessoal. O tão aguardado encerramento de Attack on Titan está entre nós. Após quatro temporadas, a obra de sucesso encontra o seu final oficial, com o lançamento da segunda parte de seu último episódio, para a tristeza de todos nós. Em O Assassino, Michael Fassbender vive um matador frio e calculista, no novo filme de David Fincher. Na história, depois de um trabalho que dá errado, o matador acaba caindo na mira de uma perigosa organização, e vai precisar fazer de tudo para salvar a sua vida. A série de ficção científica do Apple TV Plus dá mais um salto temporal, e chega aos anos 2000, em seu quarto ano, trazendo um enredo cheio de reviravoltas e momentos filosóficos. O fim está próximo para a família real britânica. A Netflix já prepara o lançamento da primeira leva de episódios da temporada final de The Crown. Situada na década de 90, a trama passa pelo turbulento divórcio de Diana e do príncipe Charles, até a trágica morte da princesa. Depois de arrebentar nos quadrinhos e no cinema, Scott Pilgrim agora chega no mundo dos animes. A Netflix é responsável por produzir a versão animada da história, trazendo consigo o retorno do elenco das telonas, e muito mais. Em Besouro Azul, o ator Cholo Mariduena interpreta Jaime Reyes, um jovem que aprende que a vida de super-herói não é nada fácil ao assumir a identidade de Besouro Azul. O filme da DC conta a história de Jaime descobrindo seus poderes após encontrar uma estranha tecnologia alienígena. Os monstros de Godzilla prometem chegar com tudo ao Apple TV Plus com Monark. A trama traz a história de Kurt e Wyatt Russell desvendando um mistério sobre uma perigosa organização que estuda os cajus há décadas. Baseado no álbum de mesmo nome, lançado pelo artista Marcelo D2, a Mária para os Fortes é mais uma produção brasileira a chegar nos streamings. A série acompanha a história de duas mães que buscam por justiça, enquanto se veem obrigadas a enfrentar o corrupto sistema policial brasileiro. Tirem as crianças da sala, porque Bottoms está chegando! Depois do seu sucesso no cinema, o longa chega ao Prime Video com a sua comédia proibidona, trazendo a Io Edebiri e o Rachel Seno tentando sair da seca das formas mais malucas possíveis. Aperdem bem os cintos, porque o viajante no espaço-tempo mais famoso de todos está completando 60 anos nas telinhas, e ele está de casa nova. É mesmo, é? O Disney Plus apresenta o primeiro dos três especiais anuais de Doctor Who, trazendo o lendário David Tennant de volta para uma última aventura. Tá aí, meu Supremo! Novembro vai ser cheio de novidades em tudo quanto é streaming, e eu quero saber por qual novidade você está mais ansioso. Me conta aqui nos comentários qual dessas obras, ou quais dessas obras, você não vai perder por nada. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do nosso Supremo da Massa. Beleza? Então por hoje é isso. Eu agradeço demais a sua companhia. até aqui, e eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto